Fala, nerd! Eu sou o Caio e, mano, eu tô com uma teoria hoje pica das galáxias aqui pra vocês. Eu acho que essa teoria pode ser a melhor teoria de todas que já passou aqui pelo canal. Essa teoria, cara, ela traz a possibilidade do Galactus já estar inserido dentro do UCM, o Universo Cinematográfico da Marvel, e ainda diz que a joia do poder é ninguém menos do que o próprio Galactus, o devorador de mundos. E ela ainda diz mais, cara, ela diz que as seis joias do infinito são, na verdade, deuses. Seres cósmicos muito poderosos que foram aprisionados dentro de cada joia do infinito. E tudo isso, segundo essa teoria, foi lá no início de tudo, no Big Bang, que deu origem à nossa existência, na existência do nosso Universo. Mas pra vocês entenderem o tudinho, assista esse vídeo até o final, beleza? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa incrível teoria. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos logo conferir essa teoria porque, mano, tá demais! Bom, pessoal, então vamos lá! A gente vai ter como base aqui pra esse vídeo, cara, aquela fala do colecionador explicando a origem das joias do infinito lá no filme dos Guardiões da Galáxia e também a fala do próprio Odin, o pai de todos, lá no segundo filme do Thor, Thor, o Mundo Sombrio. Existem relíquias que datam de antes do próprio Universo. O que está nela parece ser uma delas. Antes da própria criação, havia seis singularidades. Então o Universo explodiu dando origem à existência e o que restou desses sistemas foi forjado em gemas concentradas. Joias do Infinito. Se a gente ouviu com atenção o que o colecionador diz e também o Odin, eles dizem que a história das Joias do Infinito antecedem o próprio Universo que conhecemos e que elas surgiram de seis singularidades. O colecionador, ele diz que antes do Universo tinha seis singularidades. E aí depois veio o Big Bang, que é uma enorme explosão que deu origem ao nosso Universo. E os pequenos pedaços que sobraram da explosão e dessas singularidades foram aprisionadas e forjadas dentro das Joias do Infinito. Tá, mas então o que significa singularidade? Se a gente souber o que significa isso, a gente pode tentar imaginar quem criou as Joias do Infinito e do que elas são feitas. Singularidade é um termo que se refere a algo ou alguém que possui a característica de ser único, que se distingue dos demais, extraordinário. Então, um ser cósmico ou um deus é sim uma singularidade. É um ser único, um ser extraordinário, que se distingue dos demais. Então, singularidade que existiam antes da criação do Universo seria seis deuses. Seis seres cósmicos que existiam antes da própria existência e que depois da explosão do Big Bang, o que restou desses seres cósmicos foi forjado para dentro das Joias do Infinito. Então, resumindo aqui pra vocês, cara, essa teoria, ela diz que os seres cósmicos que existiam antes do Big Bang e os seus poderes foram usados para forjar as Joias do Infinito. Cada joia é um ser celestial desses e possui os poderes desse ser celestial. E é aí, cara, que muda tudo e entra o Galactus. Pra quem não sabe, o Galactus é um ser de poderes cósmicos. Ele é literalmente um deus que existia antes da criação do Big Bang. O seu nome era Galen e ele vivia em um mundo tecnologicamente avançado antes do Big Bang. E ele era um cientista brilhante que acabou descobrindo que o seu universo iria explodir dando assim origem ao Big Bang. E aí, ele alertou o seu povo mas só que ninguém dava ouvido o que ele falava. Então, ele tentou resolver tudo isso, cara. Ele entrou em uma nave e foi voando até o centro do problema aonde estava acontecendo o Big Bang. Só que não deu muito certo e ele acabou descobrindo uma entidade cósmica chamada de sensibilidade. E aí, quando por fim houve a explosão do Big Bang Galen acabou se fundindo com essa entidade. O seu universo explodiu e desapareceu. E ele então renasceu nesse novo universo como Galactus o único sobrevivente do universo que existia antes do Big Bang. E agora ele passou a ser uma fonte viva de energia pura e também a maior fonte de poder cósmico. Tudo isso é exatamente o que o Odin e o que o colecionador disseram. Eles disseram que antes do nosso universo atual existiam essas singularidades que vimos que são seres únicos portanto, entidades cósmicas. E aí, o que sobrou dessas singularidades dessas entidades cósmicas foram criadas as joias do infinito. E o Galactus também seria uma dessas singularidades que restou desse último universo antes do Big Bang. E o poder dele foi usado para criar uma joia do infinito especificamente, a joia do poder. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os fatos que comprovam, né que o Galactus é sim a joia do poder. Primeiro de tudo, cara, os dois são roxos. O Galactus é roxo e a joia do poder é roxa. Apesar disso, não significa muita coisa, eu sei. O segundo ponto é que o Galactus, depois que ele renasce no nosso universo depois que o universo dele é destruído ele se torna o devorador de mundos indo de planeta a planeta, destruindo tudo e devorando os planetas para manter assim o equilíbrio entre a morte e a eternidade. E mano, a joia do poder, como também vimos ela foi usada por vários usuários para destruir planetas inclusive os próprios celestiais no passado usavam os poderes da joia do poder para destruir os mundos e o Galactus é o devorador de mundos. Essa é a função dele, cara. Observe então como tudo faz sentido o Galactus é o devorador de mundos ele que vai de mundo em mundo destruindo tudo com seu poder e a joia do poder é usada para destruir os mundos. E mano, calma que ainda tem muito mais. Quando o Celestial destruiu aquele planeta, aquele mundo lá na fala do colecionador em Guardiões da Galáxia Essas joias, ao que parece, só podem ser mortadas por seres de força extraordinária. Observem. Esses portadores podem usar a joia para ceifar civilizações inteiras como trigo em um campo. Aquele Celestial estava usando um cajado com a joia do poder. E a imagem do cajado é exatamente a imagem do capacete do Galactus. Cara, lembra muito o Galactus. São muitos fatos para ser só coincidência, cara. Olha só, um do lado do outro. É muito igual. Eu não acredito que tudo isso é só coincidência. O fato do cajado lembrar o Galactus, o poder da joia do poder ser exatamente o poder do Galactus, os dois serem roxos, a história deles serem muito parecidas, a história da joia do poder e a história do Galactus serem antes do Big Bang. Mano, é muita coincidência. É muitos fatos que, para mim, comprovam de fato tudo isso. Por isso, pode sim ser verdade o fato das seis singularidades que o colecionador se refere serem entidades cósmicas que foram aprisionadas dentro de cada joia do infinito. Talvez, eu não sei, cara. Alguém estava com medo do poder dessas entidades e aí resolveu aprisionar as entidades e o poder delas dentro de cada joia do infinito. É por isso, cara, que as joias do infinito são tão poderosas. Porque elas contam com os poderes de seis deuses superpoderosos, entidades cósmicas muito antigas. A joia da alma é um ser cósmico, a joia da realidade é outro ser cósmico e a joia do poder é um ser cósmico, que a gente viu que é o Galactus. Tá, mas então, quem teria prendido esses seres celestiais dentro das joias do infinito? Bom, pode ter sido o observador. E ele já foi mostrado nos filmes da Marvel e ele tá ali sempre cuidando de tudo e observando tudo. Nos quadrinhos, por exemplo, foi ele que encontrou o Galactus. Talvez ele realmente foi o responsável por forjar as joias do infinito como um lugar, uma prisão para esses seres cósmicos e os aprisionou ali dentro junto com os poderes deles. Mano, aí você imagina, cara, depois de tudo isso, lá no final de Vingadores 4, os Vingadores vencem o Thanos e destroem as joias do infinito e também a joia do poder. E você imagina, cara, o Galactus sendo libertado da joia do poder. E aí, sei lá, solta uma cena pós-créditos e aí aparece o Galactus ou tem uma referência do Galactus. Mano, isso seria demais. Eu acho que eu sairia pulando de emoção no cinema. Pra mim, cara, essa é uma teoria muito perfeitinha porque tudo se encaixa, cara, faz muito sentido. Sem contar que a possibilidade dessa teoria estar certa abriria ainda muito as portas pra Marvel. Porque, como eu falei, cara, depois que o Thanos for derrotado, os Vingadores, né, a Marvel vai precisar de um novo grande vilão. E o Galactus, como a gente sabe, é um baita de um vilão. E a compra da Fox pela Disney já aconteceu e agora o Quarteto Fantástico e os Mutantes e o Galactus também vai voltar pra Marvel e a Marvel vai poder fazer o que ela quiser agora com esses personagens. O que quer dizer também, cara, que agora várias entidades cósmicas superpoderosas também vão voltar pra posse da Marvel. E aí, um dos jeitos, né, de apresentar agora o Galactus pra gente seria dizendo que ele sempre esteve ali e ele era a joia do poder. Ele estava aprisionado dentro da joia do poder com outras entidades que eram as outras joias do infinito. Isso não seria uma coisa tão distante assim, cara, do público já que todo mundo conhece as joias do infinito e os poderes de cada joia. Tá bom, mas o que você acha? Pra mim, como eu disse, cara, a teoria faz muito sentido e se fosse pra mim apostar, eu diria que ela está corretíssima. Mano, no mínimo, grande parte dessa teoria vai estar certa. Então comenta aqui embaixo a sua opinião. Vamos trocar umas ideias aí. Deixa o like, cara, se inscreve no canal também pra apoiar aí os vídeos. É isso aí, falou, valeu e fui!